11 horas em ponto, eu te digo isso porque vai já virar o relógio, olha ali, você que está aí acompanhando o programa da comunidade, 11 horas, um bom dia para você, está preparando o almoço, que eu estou sabendo, estou sentindo o cheiro daqui, pode ligar e participar conosco pelo 3307-3951 e 3307-3952. Tem um assunto que todos os dias, até que a água comece a recuar, vai ser pauta aqui no nosso programa da comunidade, então a gente não pode deixar de falar da cheia, o mês de junho começa com mais um alerta de cheia no estado, o nível dos rios vai continuar subindo, na capital a cheia do Rio Negro pode ficar entre as cinco maiores da história e isso vai depender da chuva, coloca na tela para mim. Nos últimos três dias, o Rio Negro subiu 8 centímetros e atingiu a cota de 29 metros e 39 centímetros. Com a subida do rio, a preocupação de Dona Maria também aumenta. Tudo vai para a água, tem que fazer rápido, quando chove, vem logo a água, tem que correr para carregar as coisas e é um sofrimento para a gente. É um sofrimento total, não tem como escapar, todo mundo sofre. A água invadiu a casa dessa família, os móveis ficam pendurados e metade da casa está interditada. A cota do Rio Negro está abaixo 58 centímetros da cheia histórica de 2012. A previsão máxima da subida do rio pode chegar a 29 metros e 89 centímetros até o fim deste mês, mas isso vai depender da intensidade das chuvas na região. Para que o Rio Negro hoje atinja o recorde de 2012, é preciso que chova acima da média na bacia do Negro e que o Rio Negro continue represado pelo Rio Solimões. Essa pode ser uma das cinco maiores enchentes da história. Eu acho que não vai chover tanto, pelo que a gente tem acompanhado, a cidade está bastante quente, não tem chovido tanto quanto esperado e a gente torce aqui para que realmente o clima dê uma recuada, que a chuva cesse um pouquinho, porque ninguém quer ver água dentro das casas, dentro do comércio, a gente está com imagens, você está acompanhando aí imagens da Rua dos Marés, que já está interditada. Então a gente não quer ver esse resultado na casa de ninguém. É uma agonia, é um sofrimento você ver a água entrando, porque eu já tive, já morei em casa muito, muito, muito tempo atrás, lá no Japiim, em casa, que numa chuva acabou entrando água na nossa casa. E foi um pega para acertar. Aconteceu uma vez, fiquei com água lá no tornozelo e teve que subir sapato e põe calço no sofá, tira isso, tira aquilo para poder salvar as coisas de dentro de casa. Mas ainda assim não dá para levantar um guarda-roupa na emergência, na hora do que a coisa está acontecendo. Quem já vive isso todos os anos, toma algumas medidas aí para prevenir, para evitar que a água destrua o que é comprado durante todo o ano. Faz o encalço, coloca um tijolinho na cama, coloca um tijolinho no guarda-roupa, se o guarda-roupa não for muito grande, não for muito pesado. Vai tentando dar um jeito, porque é isso que nós, amazonenses, e principalmente aí o pessoal do interior, o pessoal que está sofrendo com essa água toda entrando em casa, a gente está com as informações aqui da nossa produção, 29 municípios já estão em estado de emergência, com estado de emergência decretado. E um em situação de calamidade pública, que é o município de Boca do Acre. Então é um sofrimento generalizado. São milhares de famílias que estão passando por essa agonia toda. E não vou longe, vou trazer informações para você de Quari. Em Quari, a cheia do Rio Solimões também está tirando o sossego dos quarienses. Quem mora em Quari está aperreado e a cheia deste ano já ultrapassou a cota máxima registrada em 2012. As principais ruas do município de Quari já estão interditadas e é o que a gente vai trazer agora aqui na tela. As águas estão invadindo casas, feiras, ruas e estabelecimentos comerciais. A construção de passarelas em madeira improvisa o tráfego de pessoas e permite o acesso às lojas. O piso da feira do produtor foi tomado pelas águas e avança rumo à calçada do Cristo Redentor. A venda cai muito, realmente, porque aqui essa bateu todos os recordes. A parte da alvenaria nossa nunca tinha lagado e esse ano ela lagou. No lago de Quari, as águas ultrapassaram a cota de 2012 em 18 centímetros, a maior já registrada no município. E no Rio Solimões, faltam apenas 3 centímetros para superar a maior enchente da história. E por causa disso, muitas vias de acesso começam a ser interditadas para tráfego de veículos. Esta rua que dá acesso a moradores de vários bairros ao centro da cidade está interditada para carros e motos. A prefeitura, por causa do avanço sem trégua da cheia sobre a cidade, começa na semana que vem a remover as famílias mais afetadas para abrigos alugados nas áreas altas da cidade. Nós estamos levando a ajuda para o comunitário lá onde ele reside, né? Só aqueles casos, realmente, que não tem como ficar lá, né? Que a gente está trazendo para a sede. Gente, é uma coisa que é... parece casa de boneca, né? Cris, tenta voltar aquela imagem aérea que mostra só os telhados das casas em meio àquele mundaréu de água, aquele monte de água. Pra gente mostrar pra você que está aí do outro lado. A gente que vê isso, vê de cima como as imagens aéreas estão trazendo pra gente. Olha só, parece uma maquete, né? Parece que é de brincadeira, mas não é não. É muito sério. É uma situação muito séria que essas pessoas estão vivendo. E não é de hoje. Não é de hoje. Eu acho que já está bom de providenciar só passarela e tentar tomar outras providências, mas com uma solução melhor. Não dá só pra retirar pessoas, pra fazer passarelas e deixar as pessoas com água até o meio das paredes. E você está vendo aí que a outra preocupação também não são só as pessoas que estão morando, são as pessoas que têm ponto comercial. As pessoas que não conseguem, que não vão conseguir arrecadar dinheiro pra se sustentar, pra pagar funcionário, pra resolver uma série de outros problemas da vida. É muito complicada essa situação, viu, minha gente? Tem telespectador na linha do programa da comunidade, quando o telespectador liga, a gente para tudo pra poder atender. São 11 horas e 6 minutos, eu vou atender agora. Alô? 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 Com quem eu estou falando? É com o Paulo. Paulo, fala de onde, Paulo? Comigo? É daqui do Monte das Oliveiras, da Rua Professora Cora Santana. Lá no Monte das Oliveiras, como é o nome da rua? Rua Professora Cora Santana. Rua Professora Cora Santana vai reclamar de quê? Deixa eu ver aqui se eu já sei do que você vai reclamar. Paulo, diz aí. Queda de energia. Queda de energia. Errei. Eu estava achando que você ia reclamar de infraestrutura. A gente pediu aqui para um rapaz que pediu para trocar um poste de local. E agora, estudando que é de energia nas casas de todo mundo aqui, a gente liga para o Eletronorte e eles vêm e fazem falar com o rapaz lá e vai embora e não resolvem nada. Quando a luz vai embora, volta mais ou fica quanto tempo sem energia na tua casa? Ou ela vai e volta na mesma hora? Fica assim. Vai e volta, vai e volta. E quando eu venho assim o ventilador, chega essa foto e sai do chão. Minha nossa. Olha só a situação com o Paulo. Paulo, muito obrigada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aí, tá, minha gente? Vocês que moram aí no Monte das Oliveiras e estão com esse problema dessa instabilidade de luz e que a luz fica indo e voltando, indo e voltando. Se der, vou logo antecipar aqui para vocês, a gente vai manter contato aí com a concessionária do serviço de energia. Se der qualquer problema em aparelho, queimar ou coisa parecida, guarda a notinha fiscal e vai cobrar da concessionária. Essas oscilações de energia que trazem prejuízos individuais, prejuízos aos clientes que somos todos nós, podem ser passíveis de ressarcimento. Atenção! Procurem o PROCON, procurem o Juizado Especial lá de dentro do PROCON e tomem providências, viu? Porque isso aí vai dar um resultado para vocês. A concessionária prestadora de serviço público, ela tem responsabilidade sobre os prejuízos causados pela deficiência na prestação de serviço. Prestem atenção. Então, juntem a notinha fiscal, tem que ter nota fiscal. Guarda a nota fiscal, deixa a nota fiscal guardada ali até você trocar o aparelho. Dê o problema no aparelho, procura o Juizado Especial. Não precisa de advogado, não precisa de ninguém, não. Vá você lá e o seu direito que você já está certo. 11 horas e 8 minutos, tem pessoal ainda ligando para a gente. Acabou de cair uma ligação aqui do Tarumã. Você do Tarumã que ligou para a gente, liga de novo que a gente está aqui só para te atender. 3307-3951 e 3307-3952 são os nossos telefones para contato. Você que quer ficar aí muito bem informado e fazer a sua denúncia também. Estamos aqui para isso. Então, presta atenção no que a gente tem para dizer para você, que está aí do outro lado, viu? Você que está aí, 981-16-3529, também o nosso WhatsApp. Mantém contato conosco pelo WhatsApp. Tem interaspectador na linha do programa da comunidade, a dona Raimunda. Alô! Oi, bom dia. Bom dia, dona Raimunda. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Só estou muito chateada aqui na Nova Vitória, mano. Ixi, Mário. O que está acontecendo aí, dona Raimunda? O que está deixando chateada? A Nova Vitória está abandonada aqui pelo lixo, mano. Lixo? Não está passando o carro coletor de lixo? O carro coletor de lixo? O carro do lixo, ele só leva só aquela estacola que realmente está tudo fechada. O lixeiro aqui na rua, Jesus me deu aqui, está horrível, mano. Horrível. Está um monte de lixo que está dando até doença nas pessoas. Porque o lixeiro não está passando aqui para pegar o lixo de ninguém aqui. Ele só passa na principal. Tem quanto tempo que o carro coletor de lixo não passa aí na sua rua? Já faz muito tempo, minha irmã. Demão de filmar aqui para você ver um monte de lixo que está aqui. Pois, então, pronto. Ligue, fale agora com a nossa produção que a gente vai mandar a equipe aí. Fale com a nossa produção que a gente vai falar com a equipe. Vai tentar mandar uma equipe aí com a senhora para poder resolver essa situação. É para acabar, né? A pessoa paga seus impostos, resolve os problemas que tem aí com relação a todas as obrigações com relação ao poder público. E na hora de cobrar uma providência, ninguém responde nada. Ah, pelo amor de Deus, deixar a pessoa sem coletar o lixo é um absurdo. Por quê? Porque dá doença, junta rato, junta bicho. Tenho certeza que nesse lixo deve ter tampinha, deve ter recipiente de plástico. Choveu, impulsou água limpa, lá vai a dengue, atrapalhar a vida dos outros. Vamos lá, vamos embora. Pega a produção aí, as informações da dona Raimunda, lá da rua Jesus me deu, para a gente mandar a equipe lá. E mantém contato ao mesmo tempo com a Secretaria Municipal de Limpeza Pública. Não dá para deixar desse jeito, não. São 11 horas e 11 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, estamos aqui ao vivo esperando pela sua ligação. Liga para a gente, 3307-3951, 3307-3952. Enquanto você liga, ou então enquanto você vai lá e coloca água no feijão, vem aqui comigo, que eu tenho aquela dica show de bola para você. Vem cá. A gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, né? Mas agora ficou mais fácil com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para redução da gordura abdominal e dos quadris. O Imecap Redutor de Medidas é uma combinação de creme e cápsula. Creme com nanotecnologia atinge as camadas mais profundas da pele, onde os cremes comuns não alcançam, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, onde os cremes não chegam, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Imecap Redutor de Medidas é um tratamento revolucionário e é indicado para homens e mulheres. Mas, experimente, a gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmaben. Eu disse Angélica e Farmaben. Imecap Redutor de Medidas tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Para você que está aí do outro lado acompanhando a gente, são 11 horas e 12 minutos. Vem aqui comigo, vem aqui comigo, porque a gente vai trazer notícias daqui a pouquinho, depois do intervalo de parintins, apreensões de drogas, polícia intensifica e aperta o cerco. Final do mês tem festival folclórico e lá não pode ter bandidagem não. Está aqui na tela, Tadeu de Souza vai trazer para a gente, é já, já, depois do intervalo. Transcrição e Legendas Pedro Negri